E aí galera! Beleza? Seguinte! Voltei, fiquei aí uma semaninha sem postar vídeo E estamos de volta! Seguinte! Vídeo bem rápido aqui, bem rápido, não é vídeo de explicações Ah, não sei o que, 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 não sei o que Não, nada disso Eu tô sem celular, na verdade meu celular, eu tô com ele de volta Mas ele, pum, ficava no chão Estourou a tela, eu não tava conseguindo mexer mais nele e eu tive que trocar a tela Então só ficou pronto hoje Então eu peguei o celular aqui, então eu não consegui avisar no Instagram Que é a rede social que eu uso, certo? Se você não me segue, segue lá, vai ficar aí na descrição Então por lá talvez eu avisaria, né? Eu tô postando celular, tal, sem postar vídeo Essas coiseiras aí de youtuber que eu não sou, né? Mas é o seguinte, vídeo bem rápido aqui, bem rápido, é um react Esse vídeo aqui eu tava fuçando na internet e eu me deparei com ele Me deparei com ele, achei um pouco estranho, achei um pouco engraçado Como eu disse pra vocês, é bem rapidinho mesmo E a gente vai reagir isso aqui Que é basicamente Clayton Pega sua esposa o traindo Mano Como assim? Só que tipo assim, ele tá na casa do Michael, mano Cara, vamos ver isso aqui Vou deixar o vídeo na descrição A tela tá pequenininha assim Porque nem sempre os caras gostam Então eu vou deixar o vídeo original na descrição Pra você quiser acompanhar o carão do cara Acompanhar lá Mas aí, vamos lá Vamos dar o play aqui Pra ver essa parada Cara, como é que o cara faz um vídeo rápido desse? Olha lá, ó Olha lá, mano Como é que... Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Tipo assim, ele colocou Ele usou um mod Bem claro Ele colocou o Kratos No lugar do Michael E tem a fala, mano Eu não sei se isso aqui foi Se ele adicionou a fala do Michael A fala do Kratos Que dá pra fazer isso Dá pra você mudar as falas Dos personagens do jogo Mas me parece que ele pode ter colocado Uma... Um áudio Do Kratos tirado do jogo, né Do God of War E é o Kratos aqui, ó Com aquela Braca na barriga Vamos ver isso aqui, velho Olha lá Olha lá Olha lá Mano, olha isso aí Mano, acho que tem... Mano, é um vídeo muito rápido Rápido É 30 segundos de vídeo Não tem nem um minuto de vídeo Mas é uma coisa bem besta, cara Bem besta Vamos voltar aqui, velho Aqui os dois últimos vídeos do cara E ele tá com a... Com aquela manopla lá do... Do Hércules, né? Do... Do 3, né? Do God 3, né? Vou voltar Porque é rápido, não Vamos ver de novo Vamos ver de novo Não vou tomar muito tempo de vocês, não Olha lá Olha lá A banda ali, ó Olha lá Olha lá Ficou muito bom, velho Ficou muito bom, meu Sério Olha lá O tenista É, aí é o Kratos, né, mano? Como que o cara... Eu acho que nenhum... Ninguém teria coragem disso Apesar que tem tanta gente maluca Na... 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 Eu não sei se o cara Teria coragem de pegar A mulher do Kratos, mano Porque... Você sabe que o cara Acabou com o Olimpio 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 Né? Que é da mitologia grega Mania, velho Olha Achei Uma mano aqui, mano Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ele pegou o cara Ele pega o cara Olha lá Olha lá Bravaço Muito bom Galera Vídeo rapidinho Eu acho que essa semana inteira Eu vou postar vídeo aí Como eu fiquei uns dias sem postar E é isso Segue lá no Instagram Se você ainda não me segue É nóis Tamo junto Cara Cara Faz o que quer com GTA, né? Olha lá Tem do Thanos também O Thanos pega a sua esposa Até a próxima E fui!